Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu espero muito que sim. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês as minhas suculentas. Eu que amo as folhagens. Aliás, pessoal, eu estou amando todas as plantas. Porém, hoje eu vou mostrar para vocês as minhas mudinhas de suculentas. Mesmo eu não tendo muita experiência para com elas, eu estou tentando mesmo assim. Então, começando com essa bonita aqui, orelha de gato. Pessoal, eu não sei de nomes de plantas científicos. Então, eu falo só o nome da... Vou pular. Olha que eu tenho uma mudinha de chard. E aqui eu tenho uma pendente, que é um colar de bananinha. Ali eu ganhei essa mudinha recente. Não sei o nome, mas é uma suculenta. Aqui eu tenho a planta dólar. Plantei recentemente aqui nesse vaso. Logo aqui em cima eu tenho essa jade. Essa aqui, ó, que eu fiz mudinha da outra, eu tirei daqui. Essa mudinha que eu acabei de mostrar, eu tirei dessa. Aqui eu tenho um colar de golfinho. Ganhei recentemente esse colar de golfinho. Tá aqui nesse vaso. Nesse vaso tem a rosinha do sol. Plantei recentemente aqui, ó. E é isso. Logo aqui embaixo eu tenho essa outra suculentinha aqui, ó, que eu pus nesse coco. Não sei o nome. Aqui é uma mudinha de perônia que eu coloquei aqui nesse coco também. E aqui eu ganhei outros dias atrás essa mudinha de colar. Colar de pérola. Mas eu acho que eu molhei antes de enraizar, pessoal. E aí ela, ó, melou. Então, não deu certo o meu colar de pérola. Essas aqui foram mudinhas de... É, essa não... Eu não sei se... Essa aqui não conta como suculenta. Ah, essa aqui conta. Essa aqui é uma mudinha de boldinha suculenta. Essa aqui não. Essas aqui são mudinhas de tapete de rainha que eu ganhei outros dias. Logo aqui eu tenho mais mudinhas de suculenta. Tá aqui. Aqui na janela eu tô com essa suculentinha que eu não sei o nome. E tenho essa aqui, a Porto Lacara África, que eu comprei dias atrás e eu separei em vazinhos. A que eu coloquei aqui não deu certo. Estragou. Aqui, pessoal, nesse vaso pendente eu tenho o... Dinheiro em penca. Tostão, dinheiro em penca. Que são três variedades, né, pessoal? De dinheiro em penca, tostão, dólar. Que as pessoas chamam. Essa aqui é umas suculentas. Eu não sei o nome. Ganhei de uma amiga. E eu não sei o nome. É... Vou mostrar essas outras aqui. Que eu tô... Pessoal, tô em cima da escada pra mostrar as minhas plantas pra vocês. Essa aqui, ó, ganhei da vizinha aqui do lado. É... Chama de Maria Fumaça. Essa plantinha. Aí ela tá plantada aqui nessa cabaça. Pessoal, não sei se realmente o nome dela é esse. Mas ela falou que o nome dela era Maria Fumaça. Dizem que à noite ela solta umas fumaças. Daí o nome. Não sei se é verdade. Aqui tá a minha Portulacara Afra. Ó, já tá... Cresceu já um pouco depois que ela tá aqui. Aqui são as outras mudinhas de Portulacara Afra, Portulacara Afra, Varegata. Coloquei aqui nesses dois vasinhos também. Aqui tem uma mudinha dessa plantinha. Que, pessoal, essa plantinha me acompanha. A minha primeira plantinha foi essa aqui. E os cactuzinhos, que eu nem mostrei ainda. Tem quatro anos. Mais de quatro anos que eu tenho essa plantinha. Olha como ela... As folhinhas dela aqui, ó. Então eu já plantei ela várias vezes, assim. A primeira vez ela se esticou toda. Ela ficava no banheiro. Aí eu cortei. Aí botei no outro vasinho, botei no outro vasinho. Enfim, tá aqui já há quatro anos essa plantinha. Tem a rosinha do sol no coco. Aqui é uma mudinha de Varegata. Aqui é uma plantinha pendente, que eu botei no coco. Aqui é a rosinha do sol. Verde. Esse é o meu coração emaranhado. Aí descendo, eu tenho algumas mudinhas. Como eu falei daquela plantinha ali há quatro anos, quando ela vai soltando as folhinhas, eu vou colocando nos lugares. Olha quantas mudinhas dá mesmo. Olha, pessoal, que fofo. Isso aqui é... É orelha de chueque. A folha. Bem fofinho. A folhinha. Olha aqui, ó. As folhinhas, pessoal, que eu coloquei aqui. Da mesma plantinha ali que eu falei, pessoal. Essa plantinha, acho que eu vou ficar com ela pra sempre. Olha aqui ela de novo. Onde ela tá de novo, olha. E é isso. Essa aqui não é suculenta. É uma cacto, é cianinha pendente. Aí tem essa outra aqui. Essa aqui, pessoal, uma época ela tava bem bonita. Daí o gato derrubou ali, quebrou ela toda. Ela tem essa coloração aqui, meia diferentona. Deixa ela aqui. Aqui é mais uma mudinha que eu ganhei recentemente, da minha amiga. Mais uma mudinha da outra. E agora eu vou levar vocês lá na frente pra eu mostrar as outras que eu tenho lá em cima da mesa que eu coloquei. Então, pessoal, eu não gosto muito de cacto, mas recentemente eu ganhei essa mudinha de cacto. E aí eu coloquei aqui, ó. Aí eu tenho essa minha plantinha, a orelha de chueque aqui. Eu tenho essa pendente. Ela é suculenta também, né, pessoal? É a trança de cigana. Essa minha lata de cerveja já tem bastante tempo. Porque já tá boa de transplantar ela. E tenho essa pendente aqui também, que é o... O povo chama de Jade Pendente. Mas eu já olhei o nome dela. É... Senécio Jacobicene. Olha, tá bem grande já, ó. Eu ganhei da vizinha aqui do lado, pessoal. E ela tá plantada, ó, nesse vasinho de Todd. Então, pessoal, essa aqui é uma glauca. Essa eu ganhei meses atrás de uma amiga. Tão aqui, assim. Não tá pegando muito sol aqui. Esse tempo tá chovendo. Aí eu banho ela ali debaixo da... Na garagem. É... Tem essa outra aqui. Eu comprei ela meses atrás. Que é uma patinha de tartaruga, que fala, né? Agora, pessoal, essa aqui, ó. Eu já até mostrei ela num vídeo anterior meu. Eu pensei, pessoal, que eu tinha matado essa planta. Acho que eu molhei demais. Ela ficou pretinha, pretinha, pretinha. Mas agora, ó. Ela tá voltando a ficar verde. Então, eu não perdi a minha planta, olha. E a mesma coisa aconteceu com essa aqui, ó. Eu também já mostrei ela no canal. E aí eu pensei que ela tinha morrido, pessoal. E ela apodreceu mesmo a raiz. Aí eu cortei. Plantei de novo. E olha, pessoal, uma surpresa. Isso aqui é surpresa pra mim. Como ela tava ali debaixo, que eu guardei ela por causa da chuva. Olha isso. Nossa, vou tirar todinho. Manualmente, vou matar. Vou tirar manualmente, pessoal. Pra ganhar as horíveis. Olha isso, pessoal. É muito rápido, pessoal, pra criar essas coxunilhas. Mas ela nunca tinha criado coxunilha, pessoal. Ela se criou agora. Tem que ver de onde elas vieram. Acho que elas saíram de uma... Pé de chá que eu tenho aqui, pessoal. Que ele é todo trabalhado na coxunilha. Erva cidreira. Erva cidreira. Todo dia tem coxunilha nele. Mas voltando pra essa suculenta, pessoal. Eu pensei que tinha perdido ela. Ela ficou pretinha, pretinha, pretinha. Bem escura mesmo. E voltou. E voltou. Voltou a ficar verde. Essa aqui foi outra que eu pensei ter perdido. Olha. E voltou a ficar verde. Tá aqui. Como eu já disse pra vocês, pessoal. Eu sou a louca das mudinhas. Olha as minhas folhas de Jade. Brotando. Olha quantas folhinhas. E a orelhinha de chueque, ó. Aquela minha orelhinha de chueque ficou bem feinha. E aí, sem desenvolver. Aí eu fui tirando as folhinhas e botando aqui, ó. Essa aqui, ela tá feinha porque ela estragou. Enfim, pessoal. Olha. Tem mais folhinhas aqui, ó. De orelhinha e chueque. Aí eu tenho essas outras aqui. Então, pessoal. Essas aqui eu ganhei recentemente também. De uma amiga. Olha esses cactuzinhos. Coloquei aqui. E eles já estão brotando. Essa daqui também. E estão aqui, ó. Como eu disse, muitas folhinhas. E recentemente eu comprei essa daqui, pessoal. Olha. Patinha de urso. Muito fofucha. E eu tô apaixonada. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. É isso, pessoal. Não esqueça de deixar o joinha. Se inscrever no meu canal, se não for inscrito. Vizinho abençoado, pessoal. Ele adora acelerar a moto dele. Mas, enfim. Essas são as minhas suculentas, pessoal. Não esqueça de deixar o joinha. Um beijão a todos vocês, pessoal. E até o próximo vídeo.